Pede a garrafa, pede a garrafa Vai ficar comigo assim E aí jovem, tá bacinho? Tá vendo certo, né? Tiago C.T.S. Pesco sim! Amei do grau! Amei do grau! Meu parceiro Clayton Uber! Abre a roda! 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 Aô Raimundo Patrão! Temos junto Raimundo! Pede a garrafa, Anderson Uber! Vai ficar comigo assim Pega a garrafa, pede a garrafa 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 Gente, quero apresentar vocês e meus amigos de Timor Meu povo de Timor Daqui a pouco eu tô em Timor lá no Clube do Mangelo Eu trouxe de Timor ele Guilherme Estrelinha Estrelinha Vai representar Timor Diego Móveis Eletro Rei dos Reis Vai Guilherme Vai! Ciro da Caipirinha Ciro da Caipirinha A Melhor do Maranhão Alberico Metal Max O Rei das Calcinhas Paulo Pega a garrafa São Luís Maranhão Ciro Cetês Deixe aí, deixei